Não sei se vou aturar Esses seus abusos Não sei se vou suportar Os seus absurdos Você vai embora Por aí afora Distribuindo sonhos Os carinhos que você me prometeu Você me desama E depois reclama Quando seus desejos Já vem cansados, desagrados meus Não posso mais alimentar A esse amor tão louco Que sufoco Eu sei que tenho mil razões até Para deixar de lhe amar Não, eu não quero Agir assim, meu louco, amor Eu tenho mil razões Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Por amar Não posso mais alimentar A esse amor tão louco Que sufoco Eu sei que tenho mil razões Eu tenho mil razões Para deixar de lhe amar Não, eu não quero Agir assim, meu louco, amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Ah, eu não sei se vou aturar Esses seus abusos Não sei se vou suportar Os seus absurdos Você vai embora Por aí ao fora Distribuindo sonhos Os carinhos Que você me prometeu Você me desama E depois reclama Quando seus desejos Já vem cansados Desagrados meus Não posso mais alimentar A esse amor tão louco Que sufoco Eu sei que tenho mil razões Até para deixar de lhe amar Não, eu não quero Agir assim, meu louco, amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar Amor, eu não posso Mais alimentar A esse amor tão louco Que sufoco Eu sei que tenho mil razões Até para deixar de lhe amar Não, eu não quero Agir assim, meu louco, amor Eu tenho mil razões Para lhe perdoar